Cadê ele, hein? Capitão! Ô, Capitão! Vem cá! Ô, minha gajinha, meu Deus! Ó, o novo morador! Ô, Capitão! Vem cá, Capitão! Vem aqui, Capitão! Vem, Capitão! Ó, esse é o novo morador, Capitão! A raçãozinha do Capitão tem que ser a melhor, né, Capitão? E Capitão gosta... É o Capitão, é meu companheiro agora, Capitão, bem tratado! Ração tem que ser a melhor, né, Capitão? Você gosta, Capitão? Você gosta dessa ração, Capitão? Capitão já tá de barriga cheia, Capitão comeu até falar, chega! E Capitão fica assim, ó, fica dentro de casa! Quando eu acordo aqui, a primeira visita que eu recebo é Capitão! Vem, Capitão! A primeira visita que eu recebo é Capitão! O Capitão me dando bom dia! Tá, que o Capitãozinho faz parte da família agora, né, Capitão? É meu cachorrinho, meu Capitão! Dá um oi, Capitão! Oi, Capitão! Oi, Capitão! Já passeou ontem, já brincou, já brincou hoje! Já foi lá fora, já andou um pouquinho e tá aqui comigo! E aí E aí